Eu sou professora, tem mais de 23 anos que eu sou professora, né? Sou formada em letras, trabalho na área também ensinando português, língua portuguesa. Ensinando, não, passando um pouco da gramática, né? Porque português todo mundo sabe falar, né? Eu passo um pouco da gramática, essa questão. E aí eu, desde pequena que eu trabalho assim, que eu gosto de fazer artesanato, né? Que eu lido com a questão das mãos, né? Desde pequena que eu gosto muito. As festas de aniversário da minha filha, eu pegava os kits prontos na internet, né? Que é só imprimir. Me embatia um monte para tentar em algum programa e colocar o nome dela e alguma coisa assim dentro daquele kit. Não era o estúdio, era outro tipo de programa. Embatia muito, mas fazia os kitzinhos. E também assim, a questão daqueles... Os tubetes, as caixinhas. Porque aí é só adesivo. Eu ia na gráfica, pedia a menina, fazia ela com ela, pedia para montar o adesivo. E eu pegava aqueles acrílicos e fazia as festinhas dela, né? Só que quando ela fez três anos, eu passei o ano todinho... Ela faz aniversário em junho e eu passei de fevereiro até junho só fazendo coisas para o aniversário dela. Chegou no aniversário e tinha um monte de coisa, assim, absurda. E ficou muito bonita, assim, a festinha dela de três anos. Até eu postei algumas fotos que era sobre o filme da Elsa, né? Da... eu esqueci agora... Frozen. Da Frozen. Ficou lindo, aquele azul, a tonalidade ficou linda a festa. E eu fiz muita, muita, muita coisa. E aí as pessoas gostaram, né? Daquilo. Minha irmã, ela ganhou o neném, o chá de fralda dela também. Ela pediu para eu fazer algumas coisas. Aí eu fiz também, sempre assim, indo na gráfica, porque eu não tinha impressora. Eu não tinha... Como fazer? Não trabalhava para o estúdio, eu não sabia o que fazer, né? Então eu sempre pegava assim, buscava os kits prontos. E aí depois dessa festa da minha filha, teve uma amiga da minha irmã que pediu para eu enfeitar, colocar nos acrílicos, né? Arrumar os acrílicos. Quando eu trabalhava com o papel para fazer o personalizado, eu fiz só os acrílicos dela, né? Ficaram muito, ela gostou. Só que alguém fez para ela as coisas de papel e trazia para mim e eu enfeitava, terminava. E aí eu fiquei com vontade também de fazer, né? Por que não também criar a minha arte? Por que não também fazer as minhas caixas? Aí foi aí que eu comecei a pesquisar na internet e aí encontrei você, né? Porque o que chama mais atenção em você é o seu jeito doce de falar. Eu digo assim, é um jeito que a gente fica logo, prende a gente. Ai, que bom! Meu marido não acha, viu? Não acha. Que eu tenho jeito todo doce de falar. É, aí eu coloquei essa palavra aí para você e aí eu recoloquei a palavra dócil. Que vídeo de marido do céu? Deixa eu apagar esse vídeo que dócil é mais coisa de... Ah, deixa eu dar uma coisa, né? Falar doce. Então, quando eu encontrei com você, assim, nos seus vídeos, eu tenho uma memória um pouco curta. Eu não consigo gravar muitas coisas na memória, não, certo? Então, eu não lembro, assim, datas. Eu não sou muito de guardar datas. Mas aí eu lembro que encontrando, assim, no YouTube, o seu jeito de ensinar, aquelas caixas, aquela forma, prendeu. E aí eu comecei a assistir seus vídeos, né? E aí, logo em seguida, já estava vendendo o curso. E estava nos últimos dias, já, para encerrar a venda do curso. E aí eu tenho que comprar, eu tenho que comprar. E é aqui que eu tenho que começar. E aí eu estava, né, claro, sem o dinheiro. Mas eu tinha feito um empréstimo. Porque vida de professor é um caso, né? Eu tinha feito um empréstimo para pagar uma conta, um determinado valor. E era quase mesmo o seu valor do curso. E estava com aquele dinheiro para pagar, né? Aquele valor daquela conta. Mas com medo do empréstimo não sair. Aí eu fiquei na dúvida. Eu compro o curso dela. Ou eu pago essa conta. E se o empréstimo não sair, eu vou ficar devendo a conta. Nossa, que difícil. Esperei até o último momento. Ver se o bendito dinheiro do empréstimo sair. E não saiu. Mas eu gastei o dinheiro com o seu curso. Eu pago logo todo de uma vez. E aí eu comprei o seu curso lá na lotérica. Eu lembro que eu ficava preocupada. Meu Deus, quando eu pagava a outra. A conta, né? Como é que eu vou pagar a outra conta? Mas aí deu tudo certo. Graças a Deus, depois eu consegui o dinheiro para a outra conta. E aí eu comprei o seu curso. Né? De, assim, à vista. Eu paguei logo. Aí a primeira venda mesmo que eu fiz, praticamente. E é como dizem. A gente já paga. Eu já fiz o dinheiro. Eu já fiz 300 reais. Só na primeira festinha que eu fiz. E, assim, foi para uma sobrinha. Mas ela poderia ter feito com outra pessoa, né? Se eu não estivesse fazendo. E aí a festinha dela foi linda. Deu 360 reais. E eu fiquei, assim, Nossa, então dá para ganhar dinheiro mesmo. Porque uma festa só... E aí a festinha dela foi linda.